Vem aí, Brasil! Pedro Maia! Já faz quase um mês que ela se foi, mas tudo aqui me dá saudade de nós dois, por isso então eu bebo, e de gola em gola eu tento te esquecer, mas quanto mais eu bebo mais quero você, então eu vou bebendo, traz mais uma aí, pode botar na conta, porque ela não voltou. Garçom, essa saudade dói demais da conta, aumenta o som aí, e hoje eu tô apagando, e se ela não voltar, aqui nesse bar vou bebendo e chorando. Vamos bebendo e chorando com Pedro Maia! E outra vez tô aqui, de novo bebendo e sofrendo nesse bar, tentando não chorar. Já faz quase um mês que ela se foi, mas tudo aqui me dá saudade de nós dois, por isso então eu bebo, e de gola em gola eu tento te esquecer, mas quanto mais eu bebo mais quero você, então eu vou bebendo. Traz mais uma aí, pode botar na conta, porque ela não voltou. Garçom, essa saudade dói demais da conta, aumenta o som aí, e hoje eu tô apagando, e se ela não voltar, aqui nesse bar vou bebendo e chorando. Para todo o Brasil, Pedro Maia! Obrigado, obrigado gente! Obrigado, gente!